Fogo no ninho tucano nas prévias do partido para escolher quem será o pré-candidato do partido à sucessão do presidente Jair Bolsonaro. Ao que tudo indica, Eduardo Leite, governador do estado do Rio Grande do Sul, leva uma vantagem depois da derrota de Dória que perde 92 prefeitos e vice que votariam nele nas prévias. Ocorre? Se Leite vencer as prévias, como ficará a situação de João Dória, que tem um desgaste no governo de São Paulo? Aí ele vai ter que enfrentar Geraldo Alckmin, que é ex-governador do partido por quatro vezes em São Paulo. Na política, ou é, ou deixa de é.